Ô, Léo, bota as imagens aí do momento do resgate aí ontem, no momento que a polícia estava resgatando a família que estava refém dentro da mata. Sobe o som aí, Léo, sobe o som. 1h55, este é o exato momento, o exato momento em que a polícia consegue resgatar uma família que estava em poder deste bandido inescrupuloso, considerado serial killer, que é o matador em série, com histórico de crime nas costas, fugiu em 2011, fugiu em 2011, saiu em 2011, ele teve uma liberdade em 2011, a saidinha. Depois foi preso em 2018, foi, ó, caiu fora em 2018. Sabe onde ele estava trabalhando, Léo? Ele estava trabalhando na fazenda da família de um delegado de polícia. Chama a matéria aí, bota a matéria no ar aí. Mais um dia de muita tensão. O efetivo de policiais aumentou. 400 homens no encalço de Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos. Helicópteros sobrevoaram toda a região. Viaturas para todos os lados. O oitavo dia de buscas ao serial killer foi um dos mais tensos. Na base, deslocada para Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás, a correria foi intensa. A polícia encontrou uma camiseta suja de sangue no meio da mata e não descarta a possibilidade de que a roupa seja de Lázaro. Nesta quarta-feira, por volta das seis e meia da noite, a central de inteligência recebeu três informações sobre o paradeiro de Lázaro. Moradores que entraram em contato com a polícia. Um deles disse que viu um homem com as mesmas características do criminoso. A partir daí, a tensão aumentou ainda mais. As viaturas saíram às pressas. Um grupo grande de policiais se reuniu para discutir estratégias de atuação. E a expectativa para ver Lázaro capturado só aumentou. O morador o viu, falou para uma das nossas equipes, descreveu ele, descreveu a roupa que bateu com a roupa e com as características físicas que nós temos dele. E essa? Nós estamos recebendo, não posso dizer aonde foi, até por não atrapalhar as investigações, mas viu ele passando, não chegou a interagir com ele, não. Está onde a gente achava que ele estava. Apesar das viaturas terem ficado horas distante da base, nenhuma informação sobre o paradeiro deste serial killer foi confirmada pelo secretário de Segurança de Goiás. Um raio de 10 quilômetros entre Edilândia e Girasol está sendo monitorado. As autoridades acreditam que agora é questão de tempo para pegar o criminoso. Na madrugada de quarta-feira, Lázaro invadiu mais uma propriedade. No local ele cozinhou, comeu a comida e foi embora. Antes disso, trocou tiros com a polícia e feriu um policial do estado de Goiás. O sargento foi atingido de raspão no rosto e levado para o hospital. Lázaro ainda fez uma família refém, um casal e uma adolescente que chegaram a ser levados para a beira de um rio. As vítimas estão bem. Três vítimas. Vamos ficar aqui. Você fica mais fácil. Você fica mais fácil. Você fica mais fácil. Tá bom. Você fica mais fácil. Nós estamos com recursos firmes, fortes, tá? E toda a população está sendo coberta. Algumas um pouco mais intensamente, porque é onde ele está circulando mais. Mas as outras também nós estamos dando toda a salvaguarda. Coronel Maurício Yunis, um lugar hostil, uma reserva de mata atlântica e um especialista em matas, que a gente chama no popular um mateiro, um homem que está acostumado com aquele ambiente. É difícil, Cláudio. Não é uma operação fácil. Embora as pessoas imaginem que existam 400 policiais, a área é muito grande. Nós estamos falando de uma área de 10 quilômetros, uma área com muita mata. Então, isso dificulta a operação com a utilização até mesmo de aeronave, né? Porque se ele estiver dentro da floresta, lógico, evidentemente, que não vai poder ser observado com a passagem da aeronave. Então, é um trabalho de paciência. É um trabalho que tem que se monitorar o deslocamento dele, fazer com que a população daquela região esteja protegida com a presença da polícia. A população precisa participar também, passando informações para a polícia, para que a polícia possa dar a resposta imediata e tentar realizar a prisão dele de imediato. Volto a dizer, Cláudio, embora o quantitativo que está sendo divulgado possa parecer para a população algo que se diz são 400 homens para um, a questão é o espaço geográfico. O ambiente, ele está num ambiente propício a ele. Ele conhece o ambiente e na maioria dos policiais que atuam não conhecem a mata. Não é comum se realizar policiamento ostensivo dentro da mata. A polícia geralmente realiza aquelas operações quando solicitado. Então, é uma questão de paciência. Essas operações demoram muito. Não é algo para se acontecer da noite para o dia, embora ele possa ser visto em determinados locais, mas o deslocamento dele facilita.